Bom dia, bom dia, vamos lá. A importância do voto é muito importante porque é um direito que você tem de colocar lá para a pessoa certa que você acredita que vai mudar alguma coisa no dia a dia. Os primeiros reportes que nós recebemos assinalam a normalidade do processo eleitoral, da jornada eleitoral, vemos com muita satisfação a participação importante dos cidadãos e cidadãs do Brasil.